Domingão tá chegando e vai ter o primeiro do ano, o primeiro Bora de Bike. É o passeio ciclístico mais tradicional do centro-oeste do Brasil e é organizado aqui pela Record TV Goiás. E nós temos um parceirão, um parceirão nessa primeira edição. Já estão vendo quem tá aqui comigo? Meu amigo Valdir Soares, hoje é o delegado Valdir? Delegado Valdir. Hoje, presidente do DETRAN, DETRAN que é um parceirão aí, né, no Bora de Bike, essa primeira edição de 2023. Inclusive, o delegado Valdir, que é atuante mesmo, bota a mão na massa, já tá com a capanguinha dele ali, ó. Olha lá a capanga lá, ó. Olha aqui, ó pessoal. O kit. Olha lá, olha o kit aqui, daqui a pouco eu abro o kit. Delegado, como é que vai ser essa parceria aí? Vai sair lá da porta do DETRAN, vai fazer um percurso ali de 17 quilômetros? Como é que vai ser? Como é que vocês estão junto aí nesse projeto? Inclusive, Maio Amarelo, né? É, boa tarde, Branquinha, a todos que nos assistem. Você disse que vai no show dançar. Gasta energia, tô de garrido também, né? Segura um pouquinho de energia e vem no domingo pedalar. Acho muito importante, um evento fenomenal. É o maior evento ciclístico do Centro-Oeste. Vai estar presente também nosso governador em exercício, Daniel Villela. Nós estamos na semana do maio, no mês do maio amarelo, e a pretensão principal é preservar a vida. Vamos proteger nossos pedestres. Nós temos uma operação hoje para trânsito livre, liberando nossas calçadas, liberando os estacionamentos irregulares para que deficientes possam circular livremente, liberando as ciclovias. Então, vamos respeitar o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor do veículo, o veículo maior, o condutor do veículo maior cuidando do menor. Eu acho que esse é o caminho. Só para você ter uma ideia, ano passado, em Goiás, morreram mais de 1.700 pessoas no trânsito, Branquinha. Então, é uma preocupação muito grande nossa. Para você ter uma ideia, olha só o caos com que a gente encontrou o trânsito em Goiás. É, um cenário de guerra e vocês da mídia trouxeram muito, muito bem essa realidade para a sociedade goiana. Para você ter uma ideia, apenas em Goiânia, o ano passado, morreram mais de 200 pessoas. E o Detran não tem ficado calado. Além de campanhas educativas que nós fazemos em parceria aqui com a Record e com os demais órgãos de imprensa, nós também temos feito fiscalização. Hoje de manhã, a Record também acompanhou um lançamento na rodovia. Goiânia à Hidrolândia. No posto da Polícia Rodoviária Federal, fizemos uma campanha educativa. Mas é muito importante. Ali, inclusive, que é um ponto onde ciclistas utilizam bastante, né? Essas trilhas aí, essas saídas aí. É, nós estamos abrindo a porta com a nossa gestão há cerca de um pouco mais de 30 dias. Nós estamos abrindo as portas do Detran para todos os cidadãos. E temos recebido lá pedestres. Agora a gente convida os ciclistas que vão estar depois para um evento para ver o que seria de demanda deles a nível de ampliação das nossas ciclovias, de manutenção delas. O Detran quer ser parceiro de todos aqueles. A gente tem uma reivindicação também daqueles motociclistas que fazem manobras. E nós temos cobrado para que eles não andem mais com o escapamento aberto, não façam manobras em rua, coloquem em risco a sua própria vida. Não, por favor, pessoal. Isso dá adulteração do veículo, dá retenção do veículo. Mas voltando aqui para o Maio Amarelo, olha aqui a grande surpresa. Olha só, pessoal. Olha o que te espera, né? No domingo, lá a saída é do Detran. Vamos dar um circuito, você falou de 17 quilômetros. Olha lá, ok? Ali com a fitinha do Maio Amarelo estampada do lado da logo do Bora de Bike, ali tem a Grande Conquista, o reality da Record, Record TV Goiás, Betran Goiás. Agora eu quero dar o recado aqui junto com o delegado Valdir, que é o seguinte, pessoal, é importantíssimo, vem aqui comigo, estou aqui na 4, é importantíssimo, já está aqui o site, pessoal, você fazer a sua inscrição, www.boradebike.com.br. Por que é importante você fazer a sua inscrição? Primeiro, para você garantir o kit, que é para os mil primeiros inscritos, então corre lá e faz sua inscrição. Segundo, que é importante, para você concorrer, alguém traz aqui para mim, por favor, meu amigo Kiki, Kiki vai trazer para a gente aqui, Cristiano Alberto Almeida, Vulgo Kiki, obrigado. Sabe onde é de bicicleta, Branquinho? Sei, rapaz, lá na Campininha, lá na Vila Irani, eu fazia era Croz. Ô, maravilha. Paz do céu, aqui ó, você vai, ó, mas essa aqui está granfina demais, hein? Está linda. Vão concorrer os inscritos aí, vão concorrer ao final do Bora de Bike, quando a gente fazer o percurso e terminar novamente lá na entrada do Detran, vão concorrer a quantas? São seis? São, vão concorrer a bicicletas, vai ter aquele tradicional sorteios, os sorteios de bicicleta. Lá ainda vai ter aquele ponto de atendimento ali para quem precisar dar um grau na bike antes de sair, o atendimento do Fernando Bicicletas, vai ter o ponto de hidratação da Unimed, vai ter toda a estrutura do Detran Goiás e vocês vão concorrer. Então, ó, delegado, será que o Daniel coloca a gente no chinelo ou não? Não, o que é isso? Nós fazemos nossa atividade física, eu acho que ele não vai apavorar nós, não. Com todo o preparo, Daniel, não sei se você sabe, foi jogador de futebol, mantém uma atividade física, mas está desafiado, viu, Daniel? Vamos ver quem, Branquinhos que vai também, vamos ver quem vai fazer o trajeto com mais postura ali, olha. Será que nós vamos desafiar o governador em exercício? Porque o doutor Ronaldo, é difícil acompanhar ele, eu quero ver o governador em exercício, Daniel Vilela, se a gente vai conseguir acompanhar ele. Ó, ó. Olha lá, olha lá, não vai cair, vamos lá. Cadê os bombeiros? Os bombeiros estão chegando ou não? Maravilha, Branquinhos. Essa aqui não dá para derrapar no Instituto, não dá, até que dá para derrapar no Instituto. Ó, não derrapem, nem façam randandã na bike. Outro detalhe importante, né, deixa eu puxar o saco aqui, olha o nosso diretor chegando aqui. Vem cá, Daniel. Olha, deixa eu puxar o saco aqui dos patrocinadores também. Olha aqui, eu não tenho uma bicicleta adequada, o Fernando vai emprestar uma para mim e outra para o Daniel também. E tem também aqui, né, a Unimed, que você já falou, e a Record, que é a parceríssima, parabenizar, são muitos eventos já realizados. É uma parceria Detran Record, não apenas agora, nessa campanha educativa do Bora Com Bike, mas nós também teremos um evento na Araguaia. Então, a gente quer sensibilizar as pessoas para defender a vida. Claro, claro. Ok? Eu acho que o mais importante é a preservação da vida. E o trajeto, né, Dário, num dos pontos mais legais de Goiânia, foi um trajeto muito bem escolhido. Se tiver, coloca na tela aí, por favor. São 17 quilômetros, muito bem escolhidos. Nós vamos sair ali da porta do Detran, domingo, cedinho. Vai ser bonito demais. Mas todo mundo de amarelo aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos sair aqui, ó. Cadê? Olha lá, a saída do Detran. Passa ali pelo hipódromo da Lagoinha, Cidade Jardim. Ó, vem aqui, passa pelo setor Coimbra. Tem ponto de hidratação da Unimed entre o Coimbra e o setor oeste. Vai passar na linda Praça do Sol, aqui pertinho da Record, ó. Vem aqui, passa também, Praça Doutor Pedro Lovic, que é a Praça Cívica, o ponto central de Goiânia. Passa no Bosque dos Buritis, passa pelo Zoológico, vai lá, ó. Passa pertinho da minha campininha, desce pela Castelo Branco e volta lá pro Detran. Bora de bairro. A gente tem que agradecer muito o trabalho do Detran, porque o Detran, nessa nova fase aí do nosso delegado Aldir, com apoio também do governador, tem ajudado muito a Record nos eventos. Ele falou uma verdade muito grande. A gente vai fazer o bike aqui, mas também vamos fazer o Record no Araguaia. Sim. E no domingo, essa bicicleta é do nosso diretor-geral, o Cícero. Essa é do seu Cícero, mas a gente vai emprestar duas bikes, uma pro governador, claro, e uma pro nosso presidente, que eles merecem, entendeu? E a gente também tem que agradecer a Unimed e agradecer também ao Fernando Bicicleta, por toda essa parte. Nossos parceirões. Em especial ao Detran e você, delegado, por todo esse esforço que você tá fazendo. Só mais um detalhe. A doação não vai ser... O sorteio não é apenas de bicicletas, né? Nós vamos ter vários kits com... Você disse pra mim, luvas, capacete... Bem lembrado o nosso presidente, delegado Valdir, a gente vai sortear seis bicicletas com kits de segurança. Capacete, luvas e tudo mais, pra garantir a segurança do ciclista. Completão. Tá todo mundo convidado. Bora de Bike Domingão, saindo lá da porta do Detran, inscrição, site, tá na tela aqui. Bora de Bike é uma organização da Record TV Goiás, tem o Detran Goiás, o Fernando Bicicletas e a Unimed Goiânia, todos parceirões. Obrigado, Dário. Obrigado. Obrigado, delegado Valdir. Obrigado. Tamo junto. Vamos embora, todo mundo de bike. Bora de bike. Bora de bike. Já tem mais de 4.500 inscrições, hein? Corre lá, faça a sua também, é importante, viu, pessoal? Obrigado, pessoal, valeu. Até mais. Um abração.